Pública forte... Pusa! Pusa! Pusa.. Pusa... Pusa! Pusa.. Pusa! Pusa! Pera! 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 É isso aí, é isso aí. O que é isso? Assim quem estando, aliás, o que é isso? E aí? 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 Lerani! 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 Lerani A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Tchau, 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 tchau.